Mais cedo, os candidatos à presidência deram início aos eventos oficiais de campanha. Lula e Jair Bolsonaro, que lideram as pesquisas, apostaram na simbologia e no contato corpo a corpo com os eleitores. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, começou a campanha com um ato na porta de uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A região é o berço do sindicalismo, que projetou Lula à vida política. Tudo o que eu aprendi na política, mesmo nas derrotas e nas vitórias, eu devo a essa categoria extraordinária, chamada Betão do Dispulto ABC. O primeiro discurso deu o tom de como deve ser a campanha, que será a mais curta desde a redemocratização. Serão 48 dias até o primeiro turno. Com o pouco tempo, Lula partiu para o ataque e direcionou as críticas ao presidente Jair Bolsonaro, principal adversário e segundo colocado nas pesquisas. Ele, na verdade, é um faizão, está tentando manipular a qual a fé que o homem, a mulher e a evangélica, tem alguém que é consumido pelo demônio. É esse Bolsonaro! Jair Bolsonaro, por outro lado, passou amanhã em Juiz de Fora, cidade em que levou uma facada na última campanha presidencial. Na cidade mineira, o candidato do PL criticou as gestões anteriores em um clube de aviação. O Brasil estava à beira de um colapso, com problemas éticos, morais e econômicos, e marchava assim, a passos largos, para o socialismo. Em seguida, fez uma motocicleta pela cidade. Depois, ocupou o primeiro palanque oficial da campanha. Em uma fala recheada de referências religiosas, Bolsonaro disse que a eleição deste ano é uma luta do bem contra o mal, e voltou a lembrar do atentado de 2018. A recordação que eu levo é de um renascimento, é de que a minha vida foi poupada por ele, o nosso Criador, para que eu pudesse, como presidente da República, fazer o melhor pela nossa pátria. Já Simone Tebet, do MDB, foi à capital paulista para um evento com dirigentes do setor cultural. Ela prometeu destinar 3 bilhões de reais à cultura por meio da Lei Aldir Blanc, já aprovada no Congresso Nacional. E disse que, se eleita, vai reformular a Lei Rouanet. Ciro Gomes também escolheu São Paulo para dar início à campanha. O PDTista foi a Guianazes, na Zona Leste. Ciro voltou a repetir a promessa feita ontem, no programa Roda Viva, de que vai implementar uma renda básica de mil reais para famílias pobres. Segundo ele, cerca de 60 milhões de pessoas seriam beneficiadas. Nós estamos aqui em Guaianazes. Eu escolhi essa comunidade pobre de São Paulo para anunciar, como eu vou fazer todo dia, um programa concreto. E hoje é o dia de reforçar o programa de renda mínima de cidadania Eduardo Suplicy. E hoje é o dia de reforçar o programa de renda mínima de cidadania.